E fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal desse preguem-me, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Galera, estamos aqui com o Free Fire aí, mano, nos melhores momentos aí de algumas partidas aí, beleza? E lembrando aí galera, que eu voltei aí, mano, voltei a jogar o Free Fire aí, mano, voltei com a nação nos vídeos, beleza? Mas esse aqui só vai ser uma introduçãozinha aí, beleza? E se vocês gostarem aí do vídeo, deixa aqui o like aí pra fortalecer, se for novo aí, se inscreve aí no canal pra não tá perdendo novos vídeos, beleza galera? Então é isso aí, fique agora com o vídeo, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.